Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, uma ótima quinta-feira, quinta-feira 14 de abril de 2016 é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro obrigado, bom dia ao pessoal aí das feiras, você feirante, você aí das feiras em mercado você comerciante desde cedo aí no trabalho, a senhora dona de casa, não posso esquecer da senhora todos os dias que nos recebe aí na sua casa nessa verdadeira relação de confiança bom dia minha senhora, uma ótima quinta-feira, faca na caveira, você vai ver no programa dessa quinta-feira polícia prende o indivíduo suspeito de ter cometido aquele crime que chocou a população de pedreiras o caso do menino de 14 anos que foi esquartejado há também o envolvimento de um outro adolescente que também já foi apreendido aí pela polícia lá de pedreiras a propósito, esse de maior envolvido nesse crime deve ser apresentado hoje aqui na Secretaria de Segurança Pública no período da tarde o outro adolescente confessou a participação no crime eu até não exibi as imagens de ontem porque as imagens são fortíssimas eles esquartejaram o moleque, assassinaram o garoto com requinte de crueldade e você vai ver também, acusado de dar fuga ao executor do jornalista Décio Sá é condenado a 18 anos e 3 meses de reclusão e ele já havia recorrido, já havia levado uma condenação e aí praticamente, na outra sessão que foi realizada ontem sob a presidência do juiz Osmar Gomes a condenação se repetiu, 18 anos e 3 meses ele que foi o piloto de fuga, seguiu o jornalista desde a porta do Sistema Mirante até a Avenida Litorânea, onde o Jonathan celebridade, que a propósito foi ontem ouvido lá nessa sessão do Tribunal do Júri acabou executando o jornalista e você vai ver também ainda olha, a polícia prende a Senarque mais uma prisão o cara foi preso lá no Jardim Araçagira, região do Quatrac na casa dele estava bombando craque e também tinha uma certa quantidade de drogas lá no interior do veículo ele foi preso e autuado em flagrante e mais ainda você vai ver também mais um acidente na BR-135 olha essa BR aí, continua matando gente tem acidente todo dia até uma viatura da polícia militar capotou ontem ali no trecho do quilômetro 10 que é um dos trechos mais esburacados aqui na região do perímetro urbano logo ali depois da entrada do quebra-pote dois policiais um deles ficou preso nas ferragens dois policiais acabaram ficando feridos e mais um pedido de justiça de um jovem que foi assassinado foi executado mais um desses casos tão comuns casos de execução aí na cidade a família está pedindo justiça o programa está no ar é o bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo sete horas um minuto meu senhor o senhor não se perder entendeu não perca a hora se você tem compromisso sai de casa um pouco mais cedo para você que vai para a atividade aí o pessoal que vai para a escola não é concentração para você que vai para o trabalho um bom trabalho você já pode ligar 321 430 14 vai lá no whatsapp você manda aí 991 66 14 63 mande um vídeo uma foto briga de vizinho fofoca eu estou aceitando é tudo 991 66 14 63 pode mandar mande mesmo que vai chegar e não dobra não dobra bem vá lá também no facebook no instagram o nosso endereço é arroba difusora tv e você vai conferir também as nossas notícias lá no nosso portal o senhor também pode acessar o idifusora.com e aí está tudo certo um salve para Eliane aí no residencial João Alberto está vendo a gente todos os dias também a dona Dica e Keila aí do bairro de Fátima valeu Eliane um salve para você e mais um homem foi preso um trabalho que vem sendo feito no combate ao tráfico de drogas é um trabalho exaustivo todos os dias tem dois três flagrantes lá na superintendência estadual de combate ao narcotráfico como ferramenta essa semana eles até lançaram o whatsapp do SENARC e aí imagina o volume de denúncias que tem chegado lá ontem foi preso lá na região lá do jardim Arasagi que fica no Coatrac senhor Juliano da Silva Santos ele foi preso com 75 pedras de crack além de uma de uma certa de uma certa quantidade de maconha a droga estava embalada essa droga aí do crack ele pôs debaixo do jarro lá dentro da casa dele todo dia ele regava essa planta acompanhe está na lente olha só mais uma apreensão de drogas feita aqui pela superintendência estadual de combate ao narcotráfico o acusado é Juliano da Silva Santos ele foi preso na região lá do Coatrac mais precisamente lá no jardim Arasagi e foram 75 pedras de crack encontradas mas uma determinada quantidade de maconha e o levantamento todo feito né delegado Marconi campana e levantamentos porque isso é um trabalho de base é um trabalho fundamental para se chegar à prisão de um traficante com certeza a gente recebe a denúncia nós verificamos realmente se tem alguma veracidade aí quando foi hoje nós deslocamos para lá fizemos campanha de várias horas esperando o momento oportuno para poder efetuar a prisão certo quando foi por volta de uma hora conseguimos efetuar a prisão dele ele estava essa droga foi encontrada precisamente aonde delegado depois da abordagem ele estava no veículo em companhia de uma outra pessoa que também veio conduzida para o Senar que fomos até a residência dele dentro de um vaso foi encontrada as 75 cabeças de crack era um vaso a droga estava escondida dentro de um vaso justamente já embalada escondida dentro de um vaso na varanda e a outra droga foi encontrada uma porção de maconha dentro do veículo dentro do veículo e também no bolso do Julio Anderson delegado Marconi o senhor fala de uma segunda pessoa não ficou comprovado não ficou constatado do envolvimento dessa outra pessoa também nesse caso aí de tráfico no momento da abordagem estava dentro do veículo mas o alvo realmente o traficante realmente seria o Julio Anderson esse iria comprar no momento foi ouvido agora peguei as declarações dele e realmente ficou constatado que ele é só um usuário razão pela qual nós fizemos só um procedimento específico de uso e também as declarações dele para acompanhar os autos A polícia já tinha informação do envolvimento do Julio Anderson na questão do tráfico? Com certeza a gente já vinha recebendo algumas informações mas chegam várias várias denúncias nós vamos fazendo a triagem e ver qual realmente que tem veracidade essa que tem realmente várias veracidades está oportunando ali o bairro ou qualquer localidade nós deslocamos a equipe para lá para poder efetuar a prisão Olha, mais um trabalho mais um flagrante isso é o delegado Marconi que faz parte aí da equipe lá do Senar com o Carlos Alessandro o Valdemar Viegas enfim todos os delegados aí que tem feito eles tem feito um trabalho de exaustão no combate ao tráfico de drogas que vai desde o grande foram já grandes apreensões feitas essa semana teve aquela apreensão feita lá em Buriticupu porque o Senar que é uma superintendência estadual tem poder de abrangência e atuação no estado inteiro e lançaram essa semana como já disse o WhatsApp lá do Senar daqui a pouquinho eu vou passar para vocês o WhatsApp que é uma ferramenta importante no combate ao tráfico de drogas no combate ao traficante um salve para a Iara de Providência Rosário está vendo a gente também o Raimundo também a Sara e Conceição aí do bairro do Anil comece um ano novo no pé direito você já sabe o caminho para você é na localiza seminovos lá você vai encontrar o seminovos mais novo do Brasil lá tudo por um preço imperdível olha amigo zero IPVA é isso mesmo a promoção está valendo IPVA 2016 100% pago aonde? só na localiza seminovos aproveite o novo Sandero 1.6 2015 completo com as BHBS a partir de 37.990 reais é isso mesmo só 37.990 reais é só cair pra dentro meta o pé olha não perca escolha o seu modelo compre com IPVA 2016 totalmente pago quer mais não é? afinal de contas isso é exigente mesmo está no seu direito enquanto consumidor olha você pode ainda colocar o seu carro na troca e pague a entrada em apenas até 10 vezes sem juros só na localiza seminovos te liga que o endereço vai aparecer pra você promoção IPVA 2016 totalmente pago aí ó endereço ali na Avenida dos Holandeses ao lado do shopping do automóvel o telefone é Melzinho na chupeta 0800 200 2000 o senhor liga hoje pra lá e já vai sair de lá direto 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 para a sua casa direto para a sua garagem levando o seminovo mais novo do Brasil lá na localiza seminovos IPVA 2016 totalmente pago você está esperando o que mesmo sentado ainda aí vai ligar vai ligar olha aqui o o whatsapp do do cenar tá aí ó o whatsapp que eles lançaram essa semana aí é o 991634899 991634899 a a a ferramenta não é que está sendo utilizada também agora pelo cernar que no combate ao tráfico de drogas e o importante sigilo absoluto sigilo total e ora já está preso o homem acusado de ter participado do crime que chocou a comunidade lá da cidade de pedreiras esquartejaram um adolescente como eu mostrei ontem pra você um um outro adolescente também que foi já foi apreendido ele confessou a participação do crime contou detalhes você precisa o depoimento a confissão desse adolescente que ele fez lá na delegacia lá de pedreiro é um negócio estarrecedor que ele disse que estava cortando o menino vivo acompanhe tá na lente numa discussão por conta de um troco né discussão por conta de dinheiro acabou desferindo golpes o Tonho desferiu golpes de faca na vítima Monal Messias enquanto ele segurava né e também após fazer agressões físicas e após constatar a morte desse menor eles acabaram esquartejando masculando e decapitando esse jovem e espalhando parte do corpo pelo Parque Henrique mas a polícia não descarta nenhuma outra linha de investigação né não por enquanto não não é descartado nenhuma linha de investigação mas vamos trabalhar primeiramente nessa né porque temos a confissão de um dos envolvidos e vamos aguardar a conclusão do interrogatório do outro pois é olha esse esse de maior que foi preso o menino era o Messias né um menino de 14 anos esse de maior foi transferido já pra cá porque um crime desse causa uma grande comoção né causa revolta na população e aí pra evitar qualquer tipo de problema lá na delegacia já mandaram ele pra cá e agora de tarde deve ser apresentado lá na Secretaria de Segurança Pública né ele ele ainda mas o outro parceiro dele que é esse outro garoto de 16 anos contou com riqueza de detalhe que ele segurou e o outro cortou saiu cortando o garoto vivo que arrancaram até o coração do moleque meu Deus do céu olha José Antônio de Souza que é esse que eu estou falando que é o Toinho como ele é conhecido lá em Pedreira ele tem 20 anos ele é suspeito de cometer esse crime aí né e como já disse deve ser apresentado hoje à tarde nas 15 horas lá na Secretaria de Segurança Pública e no próximo bloco você vai ver acusado de participar da execução do jornalista Décio Sá ah mas ele só fez foi transportar o Jonathan levou o Jonathan na moto e tal e tal ó ele só não fez foi puxar o gatilho mas seguiu friamente o jornalista lá da porta do sistema mirante até lá no bar lá do lá da avenida Litorânea eles perderam o Décio Sá nas imediações da Ponta da Areia e ele foi caçar de novo até encontrar o jornalista para que ele fosse executado 18 anos e 3 meses uma pena que nem todo mundo que participou desse crime chegou a ser alcançado pelos tentáculos da justiça aguarda aí eu volto já é o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de quinta-feira um salve também para o João Abreu a Dona Dora o Joãozinho pessoal lá do Gapara 714 agora viu amigo você tem tempo ainda pode ligar 3214 3014 vá lá no WhatsApp você pode mandar manda mesmo você chega chegando aí no 991-666-1463 e olha apesar da presença do diretor do DENIT nesse final de semana aqui em São Luís o estado da BR-135 continua o mesmo os acidentes acontecendo a cada hora já teve até morte e ontem já no início da noite uma viatura da polícia militar olha lá o policial preso na ferragem dois policiais no interior da guarnição aí da guarnição do GTM do 21º Batalhão os dois policiais capotaram na viatura ali logo depois da saída do quebra-pote estava chovendo no momento do acidente chuva fina pista molhada buraco de mar naquele trecho logo ali na saída do quebra-pote no quilômetro 10 esse é o quilômetro 10 da BR-135 olha lá outro policial prestando socorro lá os dois policiais ficaram feridos tiveram que ser atendidos ainda no local por equipe do SAMU a polícia rodoviária federal também foi acionada até o local policiais Vasconcelos e Constantino barra 2015 os dois policiais eles não correm risco né de acordo com o próprio major Prado que é o comandante lá do 21º Batalhão eles foram medicados foram encaminhados para o hospital não é mas já foram liberados olha lá o que estava dirigindo a viatura ficou com as pernas presas embaixo do painel teve um trabalho lá para fazer o resgate desses dois policiais que estavam saindo em direção a uma ocorrência para atender uma ocorrência chuva e buraco na pista que é comum agora aí nessa BR-135 é um perigo viu essa estrada aí está um perigo bateu no buraco perdeu o controle saiu da pista e capotou ainda bem que ela não saiu para outra pista não é que nesse horário de 6 para 7 horas o movimento trafegou intenso ali na BR-135 passam bem os dois policiais do 21º Batalhão confira esse recado aí confira Varejão do Sul começou 2016 vendendo tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito confira as ofertas lençol estampado 100% R$ 9,99 calças e bermudas jeans a partir de R$ 9,99 blusas modinha R$ 4,99 toalha de banho santista R$ 12,99 jogo de cama casal 3 peças R$ 17,99 calça jeans feminina R$ 19,99 coxa de pelúcia R$ 19,99 a loja que vende mais barato na cidade não existe outra Varejão do Sul é o Piradão da Rua Grande ali no centro é isso mesmo passe por lá e confira um salve aqui para o Rômulo a Yara e Conceição do Anil também o Joacir Joacir Gomes aí de Goiânia está vendo a gente pela internet também o Gileno aí de São João dos Patos a Ellen e Alda aí de Tutóia também o pessoal em Tutóia aí Fanta é nós e foi realizado ontem um novo julgamento porque ele já tinha sido condenado vou explicar para o senhor ele já havia sido condenado há 18 anos e aí os advogados a defesa recorreu achou que a pena tinha sido muito alta e aí foi marcado um novo julgamento que aconteceu ontem lá no fórum desembargador Sarney no Calhau o acusado o seu Marco não é ele apontado como o homem que deu fuga para o Jonathan que foi o executor do jornalista Décio Sá ele acabou sendo condenado há 18 anos e 3 meses de reclusão Marcos Bruno da Silva acompanhe está na lente o julgamento do Marcos Bruno Silva de Oliveira chegou a ser suspenso pois uma testemunha considerada imprescindível pela defesa não estava presente o mandado de condução coercitiva foi expedido para que a polícia tentasse localizar e trazer o vigia de carros que teria presenciado o momento da fuga do assassino o homem não foi encontrado e diante da situação o juiz Osmar Gomes dos Santos decidiu dar continuidade ao julgamento o jornalista e blogueiro foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de abril de 2012 o réu Marcos Bruno é acusado de ser o piloto da moto que deu fuga ao Jonathan de Souza o autor confesso dos disparos que mataram Décio tanto Jonathan quanto Marcos Bruno já haviam sido condenados em júri popular em fevereiro de 2014 mas a defesa entrou com um recurso para a anulação do julgamento do Marcos alegando problemas no áudio e vídeo dos depoimentos colhidos Como não conseguiu ouvir o que a testemunha estava dizendo em plenário nós entendemos que foi um cerceamento de defesa e o relator desembargador José Luiz acatou o prontamento Para o Ministério Público a anulação da primeira sentença foi um equívoco A própria Constituição diz que o julgamento do júri é soberano e por ser soberano ele só pode ser anulado em casos de extrema gravidade e excepcionalismo Nós não temos nenhuma dúvida da efetiva participação desse acusado Ao todo o Ministério Público denunciou 12 pessoas por participação no crime Segundo o órgão os serviços prestados pelo autor dos disparos foram agenciados por Júnior Bolinha comandado pelo empresário Glaucio Alencar Pontes Carvalho e José de Alencar Miranda Carvalho o pai do Glaucio que estão presos mas ainda não foram condenados Eles também vão a júri popular mas ainda não há previsão para que o julgamento deles aconteça Eles continuam recorrendo e no momento em que a decisão transitar em julgado na instância superior naturalmente os autos serão devolvidos para a primeira vara do júri e nós daremos prosseguimento marcando imediatamente o julgamento Olha enquanto não houver na reforma jurídica total ampla e total e acabar com esse negócio desse período recursal como disse aí muito bem o juiz Osmar Gomes eles vão recorrendo recorrendo quem tem poder aquisitivo que no caso é o Glaucio o pai dele o Bolinha que também são acusados de envolvimento do processo eles vão mexer no processo vão empurrando o processo e aí o resultado quem vai a julgamento é o Jonathan esse Marcos Brunói da Silva que já foi julgamento pela segunda vez e praticamente foi mantida a sentença embora tenha sido outro julgamento que aquele foi anulado 18 anos e 3 meses de reclusão já cumpriu 3 anos e meio de prisão e por isso agora ele ele tem ainda 14 anos e 9 meses esse Marcos e foi o cara que deu a fuga para o Jonathan acompanhou o Jonathan eles iam executar o Décio Sá conforme constam nos autos do processo lá mesmo na porta do sistema mirante não deu certo eles se atrapalharam até no trânsito quando estavam seguindo o jornalista ali nas imediações da Ponte da Areia e depois descobriram novamente ou reencontraram o trajeto que o jornalista estava fazendo e foram executá-lo lá na Avenida Litoral então ele só não fez foi puxar o gatilho mas contribuiu e participou ativamente da prática e da execução do assassinato desse jornalista agora saber quando esses outros aí vão sentar e aqueles ainda que conseguiram escapar dos tentáculos da justiça e apesar de terem sido citados não foram denunciados nesse processo aí acompanhe mais esse recado aí acompanhe imecap ré o produto mais vendido para queda de cabelo traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso imecap ré queda intensa eu vou explicar a diferença imecap ré queda intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso imecap ré queda intensa é uma combinação de cápsulas shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas é isso mesmo dos casos mais graves isso vai acontecer estudos clínicos acabam comprovando a eficácia de imecap ré queda intensa em 83% dos casos experimente imecap ré queda intensa você vai se surpreender com os resultados imecap ré queda intensa é indicado para homens e mulheres comprove você também a linha imecap ré está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben agora se lhe oferecerem um outro produto não aceite troque de farmácia mas não troque de produto a linha imecap ré tem a garantia de qualidade DIVICOM FARMA é isso Bino mandar um salve aqui também por Ronald Silva Franciara o pessoal aí de São Bento também o pessoal que está vendo a gente são 7h24 viu meu senhor também Jadson Barros aí de Olho d'Água das Cunhães Gustavo também Silveira e mais o Altieres aí de Tutóia e no próximo bloco você vai ver mais violência no interior do estado viu um homem foi executado as execuções hoje motivado por rivalidade de facções que também chegaram no interior do estado até mesmo tráfico de droga elas têm assustado o interior do estado você vê os crimes bárbaros que tem ocorrido também no interior do Maranhão aguardo um instante só eu volto já é o Bandeira 2 que você acompanha ao vivo aí na sua casa uma ótima quinta-feira para você 321-430-14 você manda aí também o WhatsApp 991-66-1463 um salve para o Marcão que está vendo a gente aí do posto de táxi lá do Parque Vitória também o Sargento Aguiar aí de Chapadinha e a Neide Wadilson também aí do Parque Vitória e um homem foi perseguido eu falei para você que essa questão das execuções não é que tem assustado muito e tem ajudado a aumentar o número de assassinatos aqui na capital já não é exclusivo daqui da região metropolitana não no interior do estado a situação é a mesma o homem foi perseguido e executado a tiros lá no município de Caxias acompanhe o corpo foi encontrado na rua Alto da Cruz próximo a rotatória da BR-316 a vítima Cícero Ferreira do Santos Filho residia na Vila Paraíso segundo o policial que atendeu a ocorrência o disparo foram ouvidos por vizinhos dois deles no rosto o senhor Jairo ele mora mais na frente e ouviu dois disparos dois disparos chegando nessa residência aqui ele ouviu mais três disparos mas ele não sabe informar quem foi não só viu a bicicleta ele correu mas não sabe informar quem foi mas houve cinco disparos o homicídio teria acontecido às 5h50 da manhã desta quarta-feira a polícia civil esteve no local supostamente o autor vinha seguindo ele vendo a bicicleta tanto que a bicicleta caiu a uns seis metros de distância ele tentou camisear aqui nesse matagal por trás desse muro mas não resistiu eu acabei de localizar ali uma sandália japonesa que provavelmente é do autor do disparo que foi executar lá depois que ele caiu pois é execução também aí no interior do estado um salve para Valdilek tá vendo a gente aí de de Brejo obrigado pessoal de Brejo também o Itamil tá vendo a gente lá em Itapecuru Mirim acompanha mais esse recado aí acompanha há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran após a menopausa eu sentia muitas dores nos ossos meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio eu vi na televisão calcitran comecei a tomar calcitran e hoje não sinto nenhuma dor graças ao calcitran sou uma mulher alegre e de bem com a vida viu só calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre de dores na coluna dores nas juntas comece hoje mesmo a tomar o calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar a farmácia exige a calcitran calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias de Big Bang agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troque de farmácia mas não troque de produto calcitran tem a garantia de qualidade DIV com Farma valeu mesmo pessoal uma ótima quinta-feira meu senhor uma ótima quinta-feira também para a senhora veja a seguir o Bom Dia Maranhão estou saindo está tranquilo está favorável e aí e aí e aí e aí e aí e aí